Olá, olá! E como eu disse ontem, aqui estou trazendo para vocês os clipes recém-lançados. E entre eles estão Mariah Carey, Avril Lavigne, Olly Murs, Naldo e mais um montão de coisa boa. E eu não posso dizer que não significa nada para mim, 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 para mim. Música 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 Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá um gostei aí no vídeo, compartilhe, mostre para os amigos e tudo mais. E, ó, fique ligado no canal que esse final de semana terá resumo semanal. Beleza? Beleza. Então, tchau. Música 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 Música